Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Muito obrigado pela sua visita. Você está no Cai na Prova, o canal que tem quase todos os assuntos que costumam cair na prova. Hoje a gente vai continuar estudando física e nós vamos falar sobre velocidade escalar. Mas o que é isso, meu Deus? Se cair na prova, como é que eu faço? Talvez se eu assistir um vídeo que a gente fez, a gente possa ter uma ideia melhor do que é velocidade escalar média. E quem sabe isso possa te ajudar, caso caia na prova. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aí, se você gostou depois, dá um likezinho, se inscreve no nosso canal. Assim como esse, a gente tem um monte de outros vídeos sobre vários assuntos que costumam cair na prova. Vamos definir agora a velocidade escalar média. Para entendermos a velocidade escalar média, vamos ver este interessante exemplo. A família feliz se prepara para passar um delicioso domingão no clube. Aqui vemos todos os preparativos sendo realizados para que a família feliz possa realizar uma viagem realmente feliz. O papai checa todos os preparativos do carrão. A mamãe coloca as fofocas em dia, as crianças fazem aquela velha bagunça de sempre e a querida sogrona não pode esquecer do frango com a farofa. A viagem da família feliz começa exatamente às 8 horas e 30 minutos da manhã, no quilômetro 26 da rodovia que vai para o clube. Apesar dos mosquitos e do calor, tudo vai bem na viagem até o quilômetro 50. Talvez não tão bem, pois o carrão do papai feliz começa a mostrar sinais de cansaço. E ele é obrigado a parar no acostamento logo às 8 horas e 45 minutos. Enquanto o papai feliz tenta descobrir qual é o problema do carrão, alguns membros da família feliz aproveitam o pipi-stop. Está difícil descobrir o problema, papai feliz? Bem, que tal se perguntarmos à sogrona querida? Sem querer, ela sentou para descansar e descobriu qual é o problema. O tanque está vazio. O jeito, então, é todos darem uma força para empurrar o carrão. Bem, depois de muito esforço, a família feliz consegue chegar a um posto de gasolina que ficava no quilômetro 51. Mas agora o relógio está marcando 9 horas e 45 minutos. Enquanto o tanque do carrão é reabastecido, nada melhor do que aproveitar para comer o lanche. Afinal, o estômago da sogrona também precisa ser abastecido. Bom, tudo pronto, carango em perfeitas condições, é a hora da família feliz retomar a viagem. Isso às 10 horas e 15 minutos da manhã. Até que a viagem finalmente prosseguiu tranquila. O motor do carrão está perfeito. Mas as engrenagens da família feliz começam a apresentar problemas conforme o lanchinho do posto vai fazendo efeito. Parece que a sogrona está com dor de barriga. Bom, o jeito é procurar um banheiro urgente. E na falta dele, uma moita na beira da estrada resolve. E é por isso que eles param mais uma vez no quilômetro 150, às 11 horas e 15 minutos. É demorada esta parada, não? Mas, com a sogrona aliviada, a família feliz está novamente pronta para prosseguir a viagem. E é assim que ela recomeça depois de alguns relâmpagos e trovoadas, às 11 horas e 30 minutos da manhã. Agora o clube está quase chegando. E depois de muita varofa, já que o frango ainda está vivo, finalmente a família feliz chega ao seu destino final. O clube que fica no quilômetro 180 daquela estrada. Agora o relógio está marcando meio-dia. E toda a família feliz, apesar dos percalços do caminho, está curtindo um domingo muito feliz. Mas, depois de toda esta epopeia, o filhinho da família feliz resolve calcular qual foi a velocidade média desta incrível viagem. Para isso, ele tem que saber que a velocidade média é a distância percorrida pelo tempo gasto. Portanto, a velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. Primeiro, precisamos descobrir qual foi a variação do espaço, que é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Assim, teremos 180 quilômetros menos 26 quilômetros. A variação do espaço é igual a 154 quilômetros. Agora temos que descobrir também qual foi a variação do tempo, que é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Assim, teremos a variação do tempo, que é igual a 12 horas menos 8 horas e 30 minutos. Isso vai dar 12 horas menos 8 horas e meia, que é igual a 3 horas e meia. Portanto, se a velocidade média for igual à variação do espaço sobre a variação do tempo, teremos 154 sobre 3,5. Portanto, a velocidade média será igual a 44 quilômetros por hora. Podemos, então, concluir que não importa se o objeto parou, teve a velocidade reduzida ou aumentada. Para se poder calcular a velocidade escalar média, é necessário apenas saber o espaço percorrido. Variação do espaço pelo tempo gasto para percorrê-lo. Variação do tempo. Por exemplo, qual foi a velocidade escalar média do primeiro trecho, aquele que foi do início da viagem até acabar a gasolina do carão? Velocidade média 1 é igual a variação do espaço sobre a variação do tempo, que é igual a 50 menos 26 sobre 8,75 menos 8,50. Isso será igual a 24 sobre 0,25. Portanto, a velocidade média 1 é igual a 38,5 quilômetros por hora. Vamos ver agora a velocidade escalar média do segundo trecho da viagem, aquele em que a família feliz teve que empurrar o carro até o posto de gasolina. Velocidade média 2 é igual a 51 menos 50 sobre 10,25 menos 8,75. Isso será igual a 1 sobre 1,5. Portanto, velocidade média 2 é igual a 0,7 quilômetros por hora. Para finalizar, vamos calcular agora a velocidade escalar média do último trecho, aquele que foi da parada na moita até chegar no clube. Velocidade média 4 é igual a 180 menos 150 sobre 12 menos 11,25. Isso vai dar 30 sobre 0,75. Portanto, velocidade média 4 é igual a 40 quilômetros por hora. Podemos concluir que a velocidade média de todo trecho foi de 44 quilômetros por hora. A velocidade média do primeiro trecho foi de 38,5 quilômetros por hora. A velocidade média do segundo trecho foi de 0,7 quilômetros por hora. E a velocidade média do trecho final foi de 40 quilômetros por hora. Como podemos notar, a velocidade escalar média de todo trecho não é igual às velocidades escalares médias de pequenos trechos. E quanto menor o trecho que nós tomarmos para calcular, mais próximos ficaremos do que se chama de velocidade escalar instantânea. A velocidade escalar instantânea é aquela que realmente vemos no velocímetro do veículo quando ele está andando. Por exemplo, se estiver marcando 80 quilômetros por hora e mantivermos uma velocidade constante, então o veículo percorrerá a distância de 80 quilômetros no período de uma hora. Em outras palavras, velocidade é a rapidez com que um corpo se desloca ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que podemos encontrar na natureza. A velocidade da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que a luz percorre 300 mil quilômetros em um segundo. Uau! Por enquanto, esta é a maior velocidade conhecida pelo homem. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Isto quer dizer que o som percorre a distância de 340 metros em um segundo. Muito menos que a velocidade da luz, não é? A velocidade média da Terra em seu movimento de translação ao redor do Sol é de 108 mil quilômetros por hora. Isto quer dizer que só no movimento de translação, fora os outros movimentos que ela possui, a Terra e todos nós estamos percorrendo 108 mil quilômetros em uma hora. Podemos então notar que quando estamos falando em velocidade, temos que nos referir a quilômetros por hora, metros por segundo e assim por diante. A velocidade da Terra em seu movimento de translação ao redor do Sol é de 10 mil quilômetros por segundo.